E aí, tá ligado que eu mando improvisado pra você? Aqui, tamo saindo de casa, eu vou ter que depois jogar pb, infelizmente, mentira, felizmente. Agora, eu mando improvisado, improvisado na hora, essa menina é muito linda, parece até com a tia, que fumou cocaína, ela não sabe rimar, na moral, mas acho que aqui, depois daqui eu vou pro radical, é sério mesmo, sem calor. Você não sabe rimar porque só eu e você não improvisou. Legal. Galera, a gente tá saindo agora de casa, a gente vai ser um dia... Amigo! Tá bom, galera? Você não sabe ficar quieto, não? A gente tá saindo agora de casa, vai ser um dia de boinas, a gente vai... Almoçador! Meu Deus! A gente vai em vários lugares, várias lojas e também vamos sair pra almoçar e de noite, a gente vai na casa do meu... Não! Cara, tem que falar mais um recado aqui pra vocês. Galera, depois que eu vou falar pra vocês, vocês tem que se inscrever no meu canal, que eu vou gravar um vídeo com o meu pai, eu vou gravar um vídeo com o meu pai e vai ser bem da hora. um vídeo especial de 30k, beleza? É nóis! Tá ruim na rua, meu amigo! Eu vou apagar todos os dias pra você postar isso, tá claro? Galera, chegamos aqui na Decathlon e tá um sal do capiranga! Nossa! E é uma loja de esporte, pra quem não sabe, entrou alguma coisa no meu olho, cara! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Nossa! Ah, então vamos comprar umas bolas de futebol? Mentira! Na verdade eu nem sei o que que a gente tá fazendo aqui. A gente vai comprar os bagulhos pra viagem... Que viagem? Pra onde que a gente vai viajar? Mentira, a gente vai lá pras montanhas onde tem neve... Ó, o Gag, ele falou o seguinte, Bibi, eu quero comprar uma Sony X. Mas... Aí eu falei, cara, beleza. Aí ele falou assim... Aí ele falou assim... Ele falou assim, ó, eu compro a sua GoPro e você compro uma Sony X. O que vocês acham? Ó, coloca aí nos comentários se essa é justo. Ele comprar a minha GoPro e eu comprar a Sony X. Por favor, coloca aí nos comentários. E tem outros da gente, foge! Foge, Berg, foge! Música... Galera, tamo aqui em um mercado gourmet. Eu não gosto de coisas gourmet. Então, a gente tá em um restaurante gourmet. E vamos comer um... Bacalhau gourmet. Eu não curto muito pra isso gourmet, porque sei lá, eu acho muito pra escuro. Mas... Mas... É legal. Eu pedi um suco de uva. Porque eu sou suco de uveira. O que você pediu, mãe? É bom? Não precisa comprem isso. É horrível, tá? É horrível? É. A gente foi pedir uma coca-cola, bora humildade. Se não tem coca-cola, cara. Não tem. Eu vou comer bacalhau. Mano, que lugar do mundo não tem coca-cola. Aqui em São Paulo. Nem quis dizer por que o bacalhau tem em São Paulo. Em São Paulo nada. É aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar em São Paulo não tem coca-cola. O mundo está perdido. E tem um refrigerante ruim pra caramba. Mas beleza. A gente vai esperar chegar a comida, que meu pai disse que vai demorar um minuto 40 minutos. Vamos ver se ele acerta. Gente, isso aqui é tão ruim, mas tão ruim. Vamos experimentar, vamos experimentar. O suquinho de limão é da hora. Ele tem meu. Tem cheiro de chá. Deixa eu provar. É horrível. É horrível. É horrível. Meu Deus. Pera. Mano, é forte o bagulho? É horrível. É horrível. Meu Deus. Pera. Nossa senhora. Vai tomar 8 reais. Eu vou tomar. Mas beleza. Vai tomar na última gota. Vai tomar porque custou 8 reais essa porcaria até a última gota. Não, darei um copo isso daí, velho. Que roubo. Por isso que eu digo, restaurante gourmet não é legal. Mas vale a pena mais experimentar. É uma moiseira. Tem que conhecer, né? Tem que conhecer, né? Não vai morrer e nunca foi em alguma coisa gourmet. Mas tudo bem. Eu fui no Masterchef's. Depois a gente passa e a gente prefere McDonald's e restaurante gourmet. Ah, não. Comparar a McDonald's, não. Burger King, então. Não também. Não. Porque a minha mãe tá olhando pra lente como vocês vão perceber mais. Não também. Mas beleza. Depois eu volto. Chegou, galera. Demorou 10 minutos. Também, né? Porque fazer isso daqui em mais de 15 minutos, pelo amor de Deus. Vamos comer. Galera, de sobremesa a gente pediu um crepe de chocolate. Na verdade é Nutella. O meu de Nutella com banana tá caindo aqui, cara. Tão grande que tá isso aqui. É só do Nutella, né? Nutella, cara. Muito bom. E eu vou ver como que tá. Porque eu tô com medo de comer porque tá muito quente. Queimar a boca. Tive péssimas experiências com brigadeiro quente. Eu não quero queimar minha mão de novo. Então, beleza. Eu vou comer. Ó, a comida de lá de cima era gostoso. Era bem gostoso. Bem gostoso, mas... A comida era gostosa. Não era gostosa. É gostoso. Não tem. É. É, mas beleza. A gente já vai comer aqui e depois a gente vai embora já, né? É? 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 Oferecimento Tangue Cara, chegamos aqui na casa da minha avó E vamos comer pizza, caramba Chegou Abrindo as portas da felicidade Imagina cair a GoPro nesse bãozinho aqui Ó, ficando fruto em três Ele fica bravo que eu não vou usar a GoPro assim é capir Não, que baixinho, gente Bom dia, vovózinha Boa tarde, boa noite Olha que linda Ela só não respondeu meu WhatsApp Treta Chegando Chegamos Vovózinho querido do meu coração Tudo bem A avó ia te trollar na porta Vinha, que isso aqui não rolou É uma pena Gente, estamos felizes pulando É uma grande infância Infância de uns até quantos anos? Eu tenho muito sete aí, você é quinze, né? Eu tenho quinze, amiga Então, pequenininha Que não é só eu Caralho, tenho muita gente aqui Nossa, eu sou todos meus parça Opa Sou todos meus parça O que que tá rolando hoje? O que que tá rolando hoje? Tô montando o pula-pula-gigante Ah, eu saí no palco Vou entrar de novo Olha, é da festa Tô usando Por que que ela falou Vai ser do prédio Se já tá aqui Voar, voar Não, 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 não A querida A felicidade Dos anos em Tudo Parabéns Com quem será Com quem será Que o moleque que eu não sei nove vai casar De quem? Quem é Giovana? Quem é Giovana? É de rosa Vai, conta Quem se pega aqui no prédio Quem que se pega aqui no prédio Eu sou a mulher que tem namorada NOOOOOO Qual a sua namorada? É aquela mina lá É a Priscila Que ele gostava Cadê a Priscila? Vem cá, Priscila Cantadas em Fadonhas Cantadas em Fadonhas Cadê a Priscila? Vem cá, Priscila Quem é a Priscila, mano? É a mais alta É a mais alta A primeira Dá a beijar hoje O que? O que? O que? O que? Não, o que? Vocês estão namorando? Não Nossa, tomou um fora Você já formou a nois Nossa, mano que me dói Bora jogar? Nossa, mano que sacanagem velho Arregou Arregou Fazia uns 3 anos que eu não vi uns fora dentro O que? A gente mora em São Paulo mesmo Arregou Arregou Que raiva Que raiva Que raiva Vem cá, vem cá 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 Galera, eles estão brincando de... Eita, tá eco Se você não apertar o andar é meio difícil, né amiga? Eles estão brincando de pega-pega Olha o eco E quando eu sou uma pessoa sedentária eu não consigo brincar de pega-pega Aí eu brinquei tipo 2 minutos de futebol e não aguentei mais Então eu tô descendo, daqui a pouco chega a pizza E é nóis É nóis Parabéns, cara Ó, essa aqui tá Pai, você me ama É que eu sou gay Eu sou gay, essa hora E lá é assim... Só tem que encaixar... É panela É... É restaurante Eu sou Fernanda Eu aprendi a dar banho Eu aprendi a dar banho Eu aprendi a dar banho Olha galera Eu aprendi a gravar com uma câmera Vamos tirar foto no vídeo Quer dizer... Nossa, essa é bem peleiva, né? Gente, são feio Eu quero postar no Instagram O Ganhafone e o Zói Você é muito otário Opa, errou A gente vai começar um periscope agora Vamos ver se a galera vai ter pique, né? Que acabou de ter a live do resenha Pique da pique Mano, eu fiquei bolada, velho Eu ia fazer o periscope hoje e tal Tá, sua barriga É muito grande Parece que tem uma criança aqui dentro Música Então galera, ontem eu tava na casa da minha avó E a gente foi pra casa e eu não terminei pra vocês o vlog Agora eu tô na casa do meu outro vô Que eu vim aqui todo domingo E eu tô levando o almoço pra minha bis agora Almoço delicioso E cara, pra quem é do Rio de Janeiro Vai vir uma notícia muito fera pra vocês Que eu vou dar mais pra frente no canal E eu não sei se eu vou avisar no canal secundário No canal de vlogs Ou nesse daqui Então se inscreva no canal de vlogs Não só quem é do Rio de Janeiro Mas também todo mundo que é inscrito Se inscreva no canal de vlogs que vai estar na descrição Tranquilo? Então é nóis Vamos lá, eu tô indo pra casa da minha bis agora E tem um cara ali em cima, então eu vou parar de falar com vocês E é nóis, vamos lá Galera, eu cheguei aqui na casa dela E eu queria falar pra vocês que tipo, é muito da hora Porque aqui nessa rua Que foi o arraial da vila Que foi a festa junina É onde tem todas as casas dos meus tios, tá ligado? Então é tudo casa de parente aqui Então tipo, lá é a casa do meu avô, lá atrás E aqui já é da minha avó E aqui já é da minha tia ali, da minha outra tia E tipo, é tudo casa de tia e vó aqui Vamos tocar a companhia e vamos entrar lá Oi vó, é a Bianca Ah, Bianca Pronto, eu deixei a comida lá Tô falando baixo que tem um guardinha ali E eu tenho vergonha, né? E eu já vou terminando esse vlog por aqui, galera Porque eu não tenho muito pra mostrar Senão esse vlog vai ficar muito comprido Mas eu vou tentar trazer vlog diário todo domingo Ó, vou parar aqui, terminar o vlog aqui Porque virando aqui, a esquina já tem o tiozinho lá E tipo, só saio atrasado porque eu tava de castigo ontem Porque fiz coisas erradas Xinguei o Gag, não é legal xingar o Gag Porque ele é meu irmão Não é legal xingar ninguém, na verdade Então, eu vou terminando esse vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like favorito Se inscreva no canal que é muito importante E é isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu!